ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Grupo Fametro arremata por 9 milhões e 300 mil reais prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. O prédio que funcionou por mais de 100 anos chegou a receber ajuda por meio de recursos públicos, mas isso não foi o suficiente para evitar que as portas da Santa Casa de Misericórdia fossem fechadas. Esposa mata marido a facadas em briga por dinheiro. A mulher está foragida. Chegou a agredir ela algumas vezes, onde ela também ficou um tempo encostada. Prefeitura planeja a revitalização do terreno da antiga comunidade Bodosal, destruída por um incêndio em dezembro do ano passado. A Defesa Civil tinha avisado que a área estava interditada para todos os moradores. E hoje a gente está aqui para verificar quem é que está construindo. Infelizmente vão ser penalizados pela construção em área que é interditada pelo município. E ao vivo nós vamos mostrar a inauguração da Árvore de Natal da Praça 15 de Novembro, nos arredores da Igreja Matriz de Manaus. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta quinta-feira está começando agora. Olá, muito boa noite para você. Começou hoje uma nova fase da história do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Fechada desde 2004, o antigo hospital foi arrematado em leilão e vendido por mais de nove milhões de reais. O prédio histórico da Santa Casa da Misericórdia de Manaus foi arrematado nesta quinta-feira em leilão público, pelo valor de nove vírgula três milhões. O novo dono é o Grupo Fometro, do empresário Wellington Lins. O prédio que funcionou por mais de cem anos chegou a receber ajuda por meio de recursos públicos. Mas isso não foi o suficiente para evitar que as portas da Santa Casa de Misericórdia fossem fechadas. Nós conseguimos vislumbrar uma possibilidade, no curto prazo, de restauro para esse imóvel. Porque, independentemente da iniciativa abraçada pelo particular, seja lá qual foi a atividade empreendida por ele naquele recinto, é melhor a sua reconstrução do que a Santa Casa no chão. Segundo o representante da Fometro, o prédio será reformado e transformado em um hospital universitário. O investimento que vai ser feito vai ser aqui, vai ser gerado emprego aqui, vai melhorar a economia daqui, vai melhorar a saúde daqui do estado, por conta desse hospital que vai ser entregue. A organização vencedora do certame deve depositar, ainda nesta quinta-feira, três milhões e cem mil reais. O dinheiro arrecadado no leilão será usado prioritariamente para pagar dívidas trabalhistas, impostos e taxas públicas e, finalmente, antigos fornecedores. Que boa notícia, não é? E o governo do Amazonas anunciou hoje investimentos de mais de nove milhões de reais na melhoria da qualidade da água do interior. Nesta quinta-feira, o governador Wilson Lima assinou convênios com a COSAMA, que atende a 13 municípios do interior. E agora deve levar água potável a mais dois, Atalaia do Norte e Nova Olinda do Norte. A qualidade da água distribuída no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, era uma das piores de todo o estado. Lá, esse problema da água virou questão de saúde pública. Lá eles têm dez poços e que alguns poços, principalmente alguns poços, estão com problema de ferro e que a gente precisa fazer uma intervenção. Foi esse o apelo que o prefeito veio fazer, porque o sistema estava complicado, muito caro, a prefeitura não tinha condições de arcar e isso elevou o problema. E agora a gente vai tentar tratar os poços e colocar água de melhor qualidade. Só em Atalaia do Norte serão investidos um milhão e trezentos mil reais. Outros oito milhões de reais vão beneficiar 220 mil pessoas com um novo sistema de água potável em outros municípios. Esse filtro pode ser instalado na comunidade, ele não precisa mais daquela elevatória, ele não precisa daquela estrutura elevada, o filtro pode ser colocado ali no chão e as pessoas já não precisam mais carregar o balde, porque a Cozama vai se encarregar da instalação, da rede de distribuição naquelas comunidades. Então para atender 600, 500 pessoas por dia com água potável e água de qualidade. Esse sistema de distribuição de água começou a funcionar e se junta ao chamado Salta Z, sistema implantado no primeiro semestre deste ano. Agora a gente traz as notícias policiais. Um homem de 43 anos foi morto a facadas no bairro Gilberto Mestrinho. A esposa dele é a principal suspeita do crime e está foragida. O pedreiro Charles Campos Garcia foi esfaqueado durante uma discussão com a companheira Rosimeire Ferreira de Araújo. Segundo a família, Charles era usuário de drogas e queria dinheiro, mas a esposa não atendeu ao pedido. O crime aconteceu por volta das 3h30 da madrugada nesta residência que fica localizada na rua Salinas, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Charles Garcia, de 43 anos, foi morto com um golpe de faca na perna. A principal suspeita é a esposa dele, Rosimeire Ferreira, de 40 anos. Segundo familiares, o casal estava junto há 19 anos e constantemente brigavam. Ele chegou a agredir ela algumas vezes, onde ela também ficou um tempo encostada. Faltou até trabalho na época que trabalhava, devido à surra que ela tinha levado. Então, toda vez que eles bebiam, eles brigavam, ele agredia ela. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e está à procura de Rosimeire, que fugiu do local. Tem mais um caso. Um casal foi assassinado com 24 tiros no centro aqui de Manaus. Essa e outras ocorrências você vai conferir agora no nosso giro policial. A polícia procura imagens de câmeras de segurança que ajudem a desvendar um duplo homicídio ocorrido ontem à noite na Avenida Joaquim Nabuco, no centro. Na ocasião, um casal foi surpreendido e morto por uma dupla que disparou pelo menos 24 tiros nas vítimas. Uma loja de conveniência foi assaltada nesta madrugada na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Dois assaltantes entraram no estabelecimento e observaram o movimento dos funcionários e clientes. Nas imagens, é possível ver uma mulher que tenta fugir da loja, mas é impedida por um dos assaltantes. E ontem, policiais militares da Companhia de Cães frustraram um assalto ao ônibus da linha 609, no terminal da Matriz. Minutos antes, o suspeito, Everton da Silva Leite, havia sido dominado pelos passageiros e estava sendo linchado. Ele foi resgatado pelos PMs, levado a uma unidade de saúde e depois mantido preso. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa presta homenagem em prol da igualdade racial. É já já no próximo bloco, agora são 18 horas e 26 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho